E nem no cabaré tinha tanta puta igual seu celular Quem ainda faz amor mas não sabia amar E é com uma delas que cê vai ficar E nem no cabaré tinha tanta puta igual seu celular Quem ainda faz amor mas não sabia amar E é com uma delas que cê vai ficar Bom dia, às duas horas da tarde Minha cabeça já tá coçando, por quê? O cabaré tá sujo Fiquei dois dias sem dormir, gente Dois dias virada Aí eu cheguei antes de madrugada Cheguei umas duas e meia da manhã, duas e meia da manhã em casa Tomei um banho mas não lavei o cabelo que eu achei tardo pra lavar Acordei agora, eu não sei E agora vamos dar início na vida, né? Eu já fiz uma reunião hoje E essa reunião, o direcionamento da pauta foi O que passar pra vocês aqui do Instagram? Porque eu fico meio perdida nos conteúdos, sabe? E hoje eu entendo Hoje, fazendo essa reunião Eu entendi Que a minha falta de constância aqui com vocês E eu não saber o que passar o tempo todo O que produzir pra vocês aqui É porque eu tenho dificuldade de... Como é que eu posso dizer? Eu fico nesse conflito entre a artista e o meu dia a dia fora dos palcos Porque fora dos palcos eu não sou uma pessoa badalada De estar em festas e estar com influencers e estar com pessoas do meio da música Eu convivo com o pessoal que trabalha comigo Então a minha vida assim Fora dos palcos é totalmente pacata Eu gosto pra fazenda Gosto de brincar com os meus cachorros Eu gosto de estar em casa Eu gosto de cozinhar Eu gosto de ir na casa de uma amiga Jogar a conversa fora E quando eu não saio de casa Quando eu tô muito exausta Tipo hoje Exaustíssima Eu resolvo tudo pelo telefone Então eu fico... Eu me cobro a fazer tudo com excelência Em todas as áreas da minha vida E assim, uma área que me frustra muito É aqui a internet Eu sinto assim que eu fico muito em falta com vocês Sabe? Tem vezes que eu começo a postar E posto, posto, posto E eu vou registro tudo No outro dia eu não posto nada E aí... Eu fico chateada Já comecei por diversas vezes E não fui pra frente Mas eu preciso do incentivo de vocês também Vamos fazer um combinado aqui? Eu e você? Sempre que você gostar de alguma coisa que eu postar aqui O que você achar divertido O que você achar chato Reage Positivo ou negativamente Mas reage Pra mim saber que caminho tomar Entender o que vocês gostam de assistir E poder produzir O melhor conteúdo possível Pra entreter vocês Porque eu entendo que isso aqui É uma ferramenta onde Você pode Alcançar tantas pessoas De uma forma tão positiva Já falei por diversas vezes Em centenas de entrevistas Vocês são a minha energia São vocês que me dão gás Vocês que me direcionam Então, assim Eu preciso que vocês Reajam aos meus stories E mais uma vez Colocar meu cropped Reagir aqui Mas eu preciso de vocês Bora Comentem No meu feed No meu twitter No meu tiktok Pra me dar essa energia Me dar esse gás Me dar essa direção Sobre o que fazer Eu vou de cá Tentar fazer minha parte Duas e vinte e seis da tarde Eu não tomei banho ainda Na verdade eu tomei pra dormir Tomei banho Tira duas horas da manhã Não pentei cabelo Não lavei lá Tem três dias que eu lavo esse cabelo Vamos pra academia Como é que eu vou pra academia Acompanha aqui Não tira Malhar braço Não tem que malhar pé não Fia Praça aqui Ó O meu calo Nossa senhora Ó Malhar braço Não tem que malhar pé não Pé fica paradinho aqui Ó É Ela me chama pra malhar Mas me conta também Que saiu novos episódios De Alma Gêmea Pra quem assiste aqui Meus stories de vez em quando Sabe que eu sou viciada Nessa novela Ela ainda não acabou A novela que é Passa É um reprise né Da Nuclopro Play Ai meu Deus do céu Eu vou assistir só um episódio De Alma Gêmea Só um Depois eu vou Depois eu tomo um banho E sigo a minha vida Chocolatinho zero Açúcar que eu ganhei Dos meus fãs Não devia tá comendo Zero né É zero Eu juro O seu não é zero não É zero vergonha na cara É doente Esse é o charge Que eu ganhei Eu ganhei uma caixa de charge Dos meus fãs O charge não é Snicker Snicker É Snicker Snicker Eu tô doente Eu posso Outra Você tá botando Eu tô gripada Não pode assim Não Tô fazendo Tô fazendo Um omelete Eu gosto dele Ponto mais mole Mas a Natália não gosta Então eu vou Dourar Vou virar ele Tô deixando o queijo Ralado aqui já Ó Opa Ó Tá vendo Pra facilitar Sempre vou ler Se for quebrar Se virar agora Vai quebrar Vai dar medo Deixa eu deixar um pouquinho Um pouco baixo Banho tomado Olha aí Usando meu roupãozinho Da Down Quem tem Embaixadora tem Queridos Cabelinho lavado E agora Vou acordar Pra minha vida Vocês vão ver só Essa que Fosfala Vai ó Dar um up Na vida delas Você vai ver Você vai ver